Uma jovem morreu vítima de um grave acidente de trânsito envolvendo o carro que ela dirigia e um caminhão. O acidente aconteceu nesta terça-feira 19 de novembro na rodovia estadual AMG 900 em Araguari, Minas Gerais. A colisão foi na altura do quilômetro 12 da rodovia estadual. A vítima conduziu um veículo Honda HR-V quando, em uma tentativa de ultrapassagem, colidiu contra um caminhão Mercedes-Benz. Segundo informações do motorista do caminhão, ele seguiu em direção à Uberlândia quando o veículo conduzido pela vítima invadiu a pista contrária, provocando a colisão. O impacto foi tão violento que a motorista do HR-V não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente antes mesmo da chegada dos socorristas. De acordo com o corpo de bombeiros, a jovem ficou presa entre as ferragens do carro que ficou destruído. A morte da motorista foi confirmada pelos socorristas do SAMU, que também atenderam a ocorrência. A morte da motorista foi confirmada pelos socorristas do SAMU, que também atenderam a ocorrência. A morte da motorista foi confirmada pelos socorristas do SAMU, que também atenderam a ocorrência. A morte da motorista foi confirmada pelos socorristas do SAMU. A morte da motorista foi confirmada pelos socorristas do SAMU. A morte da motorista foi confirmada pelos socorristas do SAMU.